e é Bazango Chic, organizou um grande concerto com o nosso irmão Henri Papá, o pastor Henri Papá, que deu-nos a honra de conhecermos sua mãe biológica. Esse astro da música gospel congolesa hoje apresenta à imprensa angolana a sua mãe biológica. É com esta senhora que a gente está hoje aqui e sentados para uma pergunta apenas. Mãe, como se sente ser a mãe de um artista como Henri Papá Mouladja? Primeiro, o nome da senhora se faz. Eu sou a Mãe Winnie Mosalina. Mãe Winnie, o que é ser mãe de artistas como Henri Papá Mouladja, Franco Mouladja e outros artistas que tens como filhos? Não é fácil. Eu sou Deus. Para ter filho como ele, é Deus. É Deus que me cuidou, me guardou, me protegei também, lhe ensinou a palavra de Deus. Ele hoje está lá para agradecer a Deus dele. Ok. A mãe, quando frequenta os concertos dos teus filhos, qual é o sentimento que fica? Foi uma alegria mesmo. Foi uma alegria muito grande, agradecer a Deus, porque o beijo nos ajudou. Até aqui, o beijo está sempre a nos ajudar. O beijo está sempre a nos ajudar. Nós vemos a emoção que a mãe traz consigo ao falar do filho. E atenção, internautas, não é só Henri Papá Mouladja, que é o servo-ministro de Deus, que é filho da nossa mamã. Também temos o pastor Franco Mouladja. Ele não é pastor. O Frank, não é? Frank é irmão. Irmão Franco Mouladja. Pastor Henri Papá Mouladja. E mais quem? Tem também o irmão de Paul Mouladja. São esses os filhos da nossa mãe. Os cantores. Os cantores. Deus abençoe a mãe, abençoe a Angola, abençoe o Congo e Deus seja glorificado. Obrigada. Vamos entrar no meio. Sim.